Criminal, Criminal, é o estádio capital, é um estádio capital, é cairão com os patrões e com todas as prisões. Criminhão é no Estado da prisão Acabem com a usidade e com todas as prisões Criminhão é no Estado da prisão Criminhão é no Estado da prisão Não nos usamos, não nos usamos, não nos usamos Criminha é Nossas não é duvidade Não nos usamos, nós nos usamos, a nossa prisão A vida é nossa, não é duvidade Não excursionamos a nossa comunidade, não excursionamos! Não excursionamos a nossa comunidade! Não excursionamos a nossa comunidade! A CIDADE NO BRASIL